Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai jogar um pouquinho e bater um papo sobre o Assassin's Creed Valhalla, mas não a campanha principal do jogo, e sim o modo Discovery Tour. Eu assinei o serviço Ubiconect Plus, que é um serviço da Ubisoft, onde você paga uma mensalidade e você tem acesso a todo o acervo de jogos da Ubisoft, todas as porcarias que a Ubisoft lançou até hoje, eu fiz essa assinatura para poder trazer alguns jogos novos da Ubisoft que ainda não apareceram no canal, e é claro, jogar um ou outro clássico da Ubi. O modo Discovery Tour do Assassin's Creed é o modo onde você tem um mapa livre para você explorar qualquer canto que você queira, com viagens rápidas, como se fosse um tour realmente narrado em voz, para que você se intere sobre os monumentos históricos. Assassin's Creed é uma franquia que tem um apego histórico muito grande, então eles sempre baseiam os jogos ali em épocas históricas e tal, então com personagens reais, monumentos reais, locais e tal. Para mim o melhor de todos foi Assassin's Creed e Unity, onde retratou, sei lá, perfeitamente, eu não estava lá, mas pelo menos foi a ambientação mais perfeita que eu já vi de um período histórico em algum jogo, e eu quero dar uma olhada no Discovery Tour do Assassin's Creed Valhalla. É lógico que eu não sei muito sobre a cultura viking, não sei muito sobre os locais do jogo, porque eu acabei não jogando a campanha principal do Valhalla, porque eu não gostei do jogo, mas eu acho interessante esse modo aqui, principalmente para a galera que gosta muito do período do jogo aqui, por exemplo, do período das invasões vikings na Europa, assim como aconteceu com Assassin's Creed Origins, que foi a primeira vez que apareceu em Descobertura, eu nunca trouxe vídeo, mas você pode fazer um tour ali narrado por voz, que é uma parada bem legal, entender mais sobre o que acontecia naquele período, como foram feitos aqueles monumentos, o que aqueles monumentos significam, e eu achei maneiro, e decidi trazer o início aqui do Discovery Tour do Valhalla, até para a gente poder testar também a RTX 3080Ti da Palette, modelo Gamerock AC, se você não comprou, cara, compra na Terabyte Shop, link na descrição, e o jogo vai estar rodando na RTX 3080Ti, e também no Ryzen 5900X com 32GB de RAM, com tudo no máximo, resolução 3440x1440, ultra wild, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, se você for comprar um console de nova, se você for comprar um console de nova geração Amazon, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal, e vamos lá, dá uma olhada no Assassin's Creed Valhalla, Discovery Tour. Música Ei, viajante, Boas-vindas ao Discovery Tour Viking Age. Assim como os bravos escandinavos que partiam em Drácares, em busca de novos horizontes, uma jornada por conhecimento e uma promessa de aventura lhe aguarda. Por três séculos, aventureiros arparam atrás de comércio, terras e às vezes pilhagem, mudando para sempre o mundo de formas ainda sentidas hoje em dia. Chamamos esses aventureiros de vikings. Alguns lembram deles apenas como guerreiros brutais, e conquistadores implacáveis. Mas há mais a se aprender sobre sua cultura rica e complexa. A história ganha vida pelos olhos daqueles que a vivenciaram. Mercadores nórdicos em busca de fortuna, um monge anglo-saxão procurando o sentido da vida, e até mesmo o próprio rei Alfred. Você acompanhará os grandes e pequenos feitos deles ao navegarem por suas épocas agitadas nos lugares conhecidos hoje como Inglaterra e Noruega. Mas nada a tema. O Discovery Tour Viking Age é uma experiência segura e sem combates, que você pode apreciar no seu ritmo e no seu tempo. Aproveitando anos de pesquisa da equipe de Assassin's Creed Valhalla, seu conteúdo foi criado em parceria próxima com acadêmicos e historiadores renomados. Em nome de toda a equipe de desenvolvimento, esperamos que você goste do Discovery Tour Viking Age. Que os mares da sua jornada sejam tranquilos. Maneiríssimo, né? É isso aí. Paga nós, Ubisoft, porra! Torstein, um jovem comerciante se prepara para a sua primeira expedição de incursão. Torstein é um personagem que tem na série Viking, né? Mas antes que ele parta, ele precisa acertar as contas, continuar os seus negócios e participar da Assembleia de Homens Livres. É, vamos ver se esse daqui, ó, Noruega, 866, depois de Cristo. É bem ali na Idade Média, né? É, vamos ver se esse daqui, ó, Noruega, 866, depois de Cristo. Bom, como diria Evrolavine, em relação a essas legendas e atuação dos personagens da Ubi, Complicated, né? Mas, é... Vamos dar uma olhada aqui. Eu ia jogar em inglês, né? Porque eu acho que a voz em inglês é melhor. Mas decidi botar em português porque, como tem o lance do turismo, eu lembro que no Assassin's Creed Origins... É... Você tinha... É, era exatamente isso aqui. Tinha um negocinho ali e você tinha a explicação dos locais e tal. Então, vamos ver se esse aqui é assim. Porque eu não lembro de história, né? No... No... Origins. Locais de descoberta e bastidores. Interaja com os locais de descoberta. Tá. Beleza. Então, vamos ver se esse aqui é um local de descoberta. Vamos interagir. Você é mole com ele, amor. Ele é um homem adulto, não uma criança. Vamos lá, Stavengerger. Stavenger. Vida cotidiana. Stavenger foi construído como um porto natural, costeiro, no sudoeste da Escandinávia. Apesar de não sabermos muito sobre a sua história nessa época, o pouco que sabemos ajudou a inspirar os eventos principais de Assassin's Creed Valhalla. Eu procurei muito sobre Katagat na época por conta da série Vikings e não consegui... Encontrar. Onde fica o local, né? Hoje em dia. Eu sei que é ali pela Noruega. Com certeza vou poder praticar nessa expedição com Harald. Nossos inimigos podem não lutar com lâminas cegas, mas ele me garantiu que as crianças de Stavenger são mais ferozes. Stavenger. Ah, o jogo tá bonito, né? Pô, cara, infelizmente a Ubisoft... Porra, a Ubisoft tem um canhão na mão, né? Tem um canhão na mão, mas os caras preferem... Sei lá, não dá pra entender o que se passa na cabeça dos caras da Ubisoft. A gente viu ontem aí a gameplay na live do Far Cry 6, né? A abominação que é. Vamos ver isso aqui. Criação de Stavenger. Design de cenário. Autenticidade histórica versus jogabilidade envolvente. Como muitas cidades em Assassin's Creed, Valhalla é baseada em uma cidade real. Também chamada de Stavenger. Para reconstruí-la, os artistas e designers de níveis usaram mapas, fotos e desenhos do arqueólogo Jean-Claude Gauvin como referência, adicionando alterações para fins de jogabilidade. Embora nem todas as cidades se parecessem com os desenhos de Gauvin, certos detalhes icônicos ajudaram a dar um toque escandinavo às cidades e assentamentos do jogo, bem reconhecidos pelos jogadores. Ruas estreitas, docas e uma casa comunitária destacada à distância. Tudo isso incita a exploração e a necessidade de aventura. Maneiríssimo, né? Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo. Eu que ficava jogando o Unity, por exemplo, e indo até os locais e tal, lendo aqueles negocinhos, você ter uma experiência assim, pô, eu acho sensacional, cara. Esse boneco da Ubix é uma foda. Minha mãe adorou o manto de lã fino que você me vendeu. A costura é perfeita. É claro, os bordados são o orgulho da minha esposa. E com razão. Você deve ter sido abençoada por Händel para ter uma visão tão aguçada e mãos firmes. Apenas uma mãe talentosa e um marido muito paciente. Dê um beijo em Alvik por mim quando a vir de novo. Dou sim, que a fortuna te guie, amigo. É uma foda, né, ser boneco. Olha, o jogo está rodando. O jogo está rodando com tudo no máximo. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se é o outro botão aqui. É, não sei aqui agora como é que eu faço para ver, né. Aqui ele vai entrar no mesmo lugar. Não, entrou aqui. É o Ashk. Vamos lá. Antes desse arrelhamento eu deixei no baixo porque não faz muita diferença na resolução que eu estou. E o resto está tudo no máximo. Tudo no máximo. Tudo no máximo. Altíssimo. E aqui... 3.440p rodando no monitor GM34CW, monitor Ultra Wild. 144, porra, G5, V-Sync, FreeSync. Tem aí o vídeo no canal. E a resolução é 1440p, mas é uma resolução um pouco maior, né. Vamos lá. Depois eu faço mais testes e tal. Eu deixei nessa resolução por conta da gravação pelo OBS. Gravar pelo OBS facilita muito a minha vida. E a gente tem aqui... A placa está precisando ali de 75% para poder atingir os 60 quadros aqui no jogo. E está lisíssimo, né. Como está tudo tranquilo, rodando tranquilamente, eu vou desligar para não quebrar a imersão. Vamos ver isso aqui. Comércio e economia. Rota do Norte. Em 864 d.C., muitos reinos pequenos reivindicaram para si a costa ocidental da Escandinávia. Eles lutavam por riqueza e poder e muitos buscavam controlar um valioso caminho para navegações. A... Rotas do Norte. Ah, esse aqui ele não vai ler, né. Então, navio de carga seguido pela Rota do Norte, deixaria o Fjord de Oslo, cruzaria o estreito de Iskagerrak e entraria no Mar do Norte. Ele então abraçaria a costa do Atlântico até o Cabo do Norte, chegando a qualquer momento ao Mar Branco. Para manter o poder, os reis precisavam que a riqueza continuasse fluindo para seus aliados e seguidores. Controlar parte da Rota do Norte poderia ajudar um rei a segurar essa afluência de riquezas que manteria esses seguidores contentes. Esse controle possibilitou que o jovem rei Herald dominasse a rota comercial e ascendesse a um grande poder político social. O mapa mostra as propriedades de Herald ao longo da Rota do Norte. Então, é a que mostra os pontos, né. Herald provavelmente deve ser o King Herald, né, que foi o primeiro rei da Noruega. Isso é contado lá no seriado Vikings. Assistam, cara, que é bem maneiro. Herald Fine Hair. Imagine só, depois de umas incursões, teremos prata o bastante para partir daqui de vez. Você não se sente feliz aqui? Com você, sou feliz em qualquer lugar. Mas esta Wenger é pequena. Pequena demais para os grandes sonhos da pastorinha? E por que não? Até um verme pode voar um dia. Vamos. Nos outros estava para a gente trocar de personagens também. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tem as missões. Agora tem missões, né. Eu não sei como é que foi isso aqui no Odyssey. Então, aqui parece que tem umas missões. Aqui tem os personagens. Eu posso trocar, ó. Porra, quem é essa moleca? De calça jeans? Que doideira. O Eivor. O Eivor mulher. Foda. Zigo de olho de cobra. E o Nilda era uma... É uma tecelã. Não é a mesma pessoa que eu estou pensando, não. Ah, esses aqui são personagens que estão fechados ainda. Odin. Aqui tem outros. Ziggur, né. Em modo ativo. De Eivor. Loki. Freya. Thor. Pô, um boneco meio zoado, né. Cara, olha esse Thor, mano. Puta que me pariu, né. A Ubisoft é uma foda, cara. A Ubisoft é uma foda, maluco. Bom, vamos continuar com o Thorsten mesmo. Biorna não sai. Biorna não sai. Eu não acredito que ele me trairia assim. Você não conhece Mikkel há tanto tempo. Ele tem que proteger a própria reputação. Não ele. O Biorna. Ah, ele está sempre farejando suas coisas como um cão selvagem. É inveja do seu sucesso e deseja de ter isso pra si. Bom, eu não vou deixar. Nós trabalhamos duro demais pra ele vir aqui e roubar a nossa chance agora. Nós não vamos deixar Biorna se safar com isso. Eu juro. Bom, eu não sei o que está acontecendo aqui no jogo, né. Eu até gostaria de entender, mas eu não sei se eu conseguiria tancar esse Assassin's Creed Valhalla. Vamos lá, vá até a tenda. Tá, vamos lá. Vamos ver o Biorne, né. Como é que é a cara do Biorne aqui. A jogabilidade do controle está excelente. É excelente. Onde já deve ser a tenda do Biorne. A mulher do cara correndo atrás dele. Cara, esses bonequinhos andando solto da Ubisoft assim no mapa, é. Sei lá, né. Já passou da hora dos caras trabalharem melhor esses NPCs, né. Mas vamos ver se esse ponto aqui é narrado. Vem ver. Runas e pedras rúnicas. As runas eram tanto símbolos mágicos quanto caracteres alfabéticos. As runas gravadas em pedra criavam pedras rúnicas. É, não é tudo que é, que é, que é, que é dublado, né. No nórdico antigo, run significa conhecimento secreto ou esotérico. As runas compunham o alfabeto rúnico, futark, e cada uma tinha significado único. Por exemplo, Úndio, ou Úndio, ou Vundio, gravada nessa pequena pedra de sangue, é a letra W. E também é a runa da alegria e do parentesco. Assim como todas as palavras escritas, as runas propagavam memórias e histórias para o futuro. Entalhando-as em pedras, os escandinavos garantiam que seu passado perduraria. As pedras rúnicas contavam uma grande variedade de narrativas e homenageavam pessoas e eventos. Às vezes as mulheres encomendavam-nas para celebrar a coragem de seus maridos e filhos que tinham morrido em combate ou no mar. Esses povos, né, eles não tinham a cultura da escrita. Então, por isso que a maioria das histórias deles são baseadas em lendas, né. Era tudo passado por contadores. Eu não sei como se chama aqui na mitologia, nessa história nórdica, essas pessoas que passavam, né. Mas, se eu não me engano, acho que é na África, era chamado de Griot. Que são os contadores de história, né. Eu não sei, não sei aqui se é a mesma coisa. Bom, vamos... Vamos... Deixa eu ver aqui no mapa se eu consigo ver o Bjorne. Mundo... Aqui, a tenta do Bjorne tá aqui. Vamos botar... Vamos marcar aqui pra ver se ele me mostra. Ah, tá, já mostrou lá, né. Vamos correr até lá, então. Vamos ver se o Bjorne aí... O Bjorne tá parado aqui, lerdaço, né. Que mentiras andou espalhando sobre a honra da minha família? Nada além da verdade. Essa vela que sua esposa fez, que você me vendeu, está fodendo com as suas intenções. Você queria que eu e meus homens nos afogássemos no mar e nossos corpos nunca fossem achados. Você é idiota. Mesmo que eu quisesse te deixar e navegar ao oeste sozinho, Harold nunca teria permitido. Ele faria com que eu te salvasse e nós todos estaríamos acabados. Não finjo que o que te entendo quebra promessa, mas seus métodos são simples. Acho que tenho que informar Harold da sua traição. Ele deve estar chegando daqui a pouco. Cara, é intancável isso aqui. Essas atuações, essas vozes. Meu Deus do céu. Meu amor, isso não é obra minha. Eu sei. Isso foi feito por mãos bem mais rudes que as suas. Bjorn está tentando sabotar o meu lugar na expedição. Você não pode deixar que ele te acuse na frente da Assembleia. Nenhum caudilho te aceitaria de novo. Não vou deixar que meus pais passem fome pelas mentiras do Bjorn. Eu preciso reunir evidências e trazer as mentiras dele à luz. Eu vou falar com as mulheres para trazer elas para o nosso lado. e vou rezar a Raminha por orientação. Nossos ancestrais vão te aconselhar sabiamente, tenho certeza. Vejo você fora da Assembleia. Cara, é, olha... Se eu fosse um padre impossível, não esconderia eu vou ver. É uma coisa terrível, né? Esses personagens aqui, terrível. Terrível, 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 terrível. É uma coisa... Sei lá, cara. Triste, né? Triste. Infelizmente. Vamos ver se a gente consegue... Fazer viagem rápida aqui para algum lugar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer uma viagem rápida, vamos fazer uma viagem rápida, vamos fazer uma viagem rápida para cá. Aqui parece que não tem... Basicamente nada, né? Vamos ver como é que funciona aqui o... Parkour. O que é isso, cara? Galera, se você ainda não me segue na Nimo, siga lá em nimo.tv barra louco baltar. Porra, vocês vão me ajudar pra caralho se vocês seguirem lá e acompanharem as lives, né? Quem puder. Então, eu achei que esse modo aqui fosse uma coisa... É... Um pouco... Sei lá... Melhor, né? Do que o... Do que a campanha principal do Valhalla com aqueles personagens horrorosos. Mas não mudou nada, é? É o horroroso igual. Que isso, cara? Que bicho que tá fazendo esse barulho? Ah, esse é um pinguim? Meu Deus. O pinguim tá ali assim... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu não sabia que o pinguim ficava assim não nesses lugares, na Assassin's. Aí você vê que... Tudo bem que a gente tá aqui no meio do nada, né, cara? Mas... Cara, Assassin's Creed é... Triste, né? Vamos ver aqui um outro lugar. Aqui tem um outro porto. Vamos ver isso aqui. Eu não sei se todo o cenário do jogo é... Não, porque tem na Inglaterra também, né? Então... Não é tudo neve, não. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Bom, então aqui não tem nada também. Vamos ver se ele pula aqui. Pula. Porra, maluco. Nessa água gelada. Tu é doido. Ah, olha. Ele começa a congelar. Mas eu acho que ele não morre, não. Que nesse modo aqui é tudo... Nossa Senhora. Então, tipo, você vê que o personagem tem os movimentos que são maneiros, né? O parkour é muito bem feito. Melhorou muito, né? Nos últimos Assassin's Creed. Só que, porra... Cara, os caras pecam demais nessas vozes horríveis. Nessas... Nesses diálogos. Pua. Meu Deus do céu, cara. É intancável isso. Intancável. Me parece, tipo assim... Tá ficando cada vez pior. Porque nos outros não eram assim. Nos outros eram bem maneiro. Então, cada Assassin's Creed que passa, tá piorando a parada. Vamos voltar aqui pra um outro lugar. Vamos aqui nesse lugar aqui. Então, aqui é mais um... Ah, aqui é o início da campanha, né? O início da campanha é aqui. Bom, o cenário do jogo é até bacana, né, cara? Mas... Pô... Cara... Sei lá. Depois do que eu vi... No Assassin's Creed Unity... Eu sou um cara que eu não aceito... Regressão. Tá ligado? Pra mim, tem que ser sempre melhor. E não é isso que tem acontecido com... Com Assassin's Creed. No Assassin's Creed, ele tá ficando pior. Assim como todos os jogos da Ubi, estão ficando piores. Vamos pular aqui. O jogo que todo mundo sabe que é... É extenso... É... Ao extremo... Né... E sem... 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 Sem necessidade... Você acaba fazendo um monte de missões... E aí... Repetidas e tal. Igualzinho... Começou no Origin, né? Isso. E por isso foi... Que eu menos joguei. Joguei muito pouco do Origin. Joguei muito pouco do... Do... Joguei muito pouco não. O Odyssey. Eu joguei... Acho que cerca de 35 horas. E quando eu fui ver... Eu falei... Pô... Meu Deus do céu. Não tem nada pra eu fazer aqui. Eu tô igual um retardado fazendo missão... De RPG online... Num jogo offline. Né... Pra coletar... Pegar coisinhas e tal. Vamos ver como é que tá a cavalgagem. Pô... Cara... Tinha tudo pra ser um jogo... Maneiro, né? Mas... Infelizmente... É... Mais um jogo da Ubisoft. Mais um joguinho da Ubisoft. Né? E esse modo aqui, cara... É... É... É essa parada, né? Eu achei... Pelo menos pelo que eu vi... Muito mais interessante o Discovery Tour... Do Assassin's Creed... Origins. Até porque eu me interesso muito mais pelo tema... É... Do Egito. Então você conseguiu visitar os monumentos e tal. O mapa... Tava todo liberado. E aqui... É... A princípio... Não é assim. Bom, pessoal... Eu ia aproveitar pra mostrar... Pra falar também um pouco do desempenho, né? Da... 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 Da RTX ali... Do Ryzen... 5900... É... Desempenho absurdo... Né? A placa de vídeo ali... 62 graus... Jogo rodando em 60 quadros... Liso, 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 liso... Processador ali em 10% de uso... É muito bom... É muito bom... Você poder jogar... E principalmente... Gravar... Assim... Né? Poder gravar com o OBS... Porque não... Principalmente jogar, né? Não principalmente gravar... Porque a maioria das pessoas querem só jogar... E não gravar... Mas como eu sei que hoje em dia... A extremagem conta muito... É sempre bom mencionar... Que o OBS... Pesa pra cacete... Pesa muito... E se você for fazer tudo num computador só... Ele tem que ser... É... Muito bom... Pra que você consiga fazer as paradas numa qualidade... Legal... Pessoal... Infelizmente... É... Eu não vou conseguir tancar isso aqui... Vou testar outros jogos aqui da Ubi... Que eu quero ver... Os Splinter Cell antigo... Quero trazer... Coloca aí nos comentários... Qual você quer ver aqui no canal... E se tem algum outro jogo da Ubisoft... Que você queira ver aqui no canal... Watch Dogs Legend também... Meu Deus do céu... Watch Dogs Lacração... Vou ter que trazer aquela porra, né? Vou trazer ele aqui... Pra gente ver a desgraça... Que é... Infelizmente... A Ubisoft... Tá tomada pela... Pela lacração... Começou a contratar uns lacradores ali... Os lacradores começaram a chamar os amigos dele... Os lacradores... Os caras dominaram... Agora estão acusando a Ubisoft de tudo... Trabalho escravo... Abuso... Né? Um monte de coisa... E bizarra... A gente não sabe o que acontece lá... Mas... Bem feito... Né? Então é isso aí galera... Coloca aí nos comentários... O que vocês acharam desse modo aqui... Discovery... Se vocês conheciam ou não... Não esquece de dar uma olhada... Nos nossos patrocinadores... Nos links... Da descrição... Tudo que você comprar na Amazon... Qualquer coisa que você comprar lá... Que você usar o link do canal... Você vai me ajudar... Pra cacete... E vai me ajudar muito também... Seguindo lá na... NemoTV... Ponto... NemoTV... Barra... Loco... Baltar... Tamo junto galera... Um grande abraço a todos... É nóis... Até a próxima... Fui!